As reclamações foram muitas no começo da semana. Moradores da Rua Nova, no Areal, reclamaram que o lixo há dias não está sendo recolhido. Chegamos na rua hoje bem cedo e encontramos lixeiras lotadas e muitas sacolas com lixo na porta dos moradores. Sem gravar em entrevista, eles nos contaram que a última coleta do lixo na Rua Nova, no Areal, foi na semana passada. Enquanto nós estávamos aqui na Rua Nova, a equipe da limpeza vem passando, recolhendo o lixo aqui no bairro. Mas, só para você ter uma ideia, apenas esse carro é responsável pela coleta do lixo em todo o bairro areal, bairro da Coab, de todo. O cidadão trabalhando. E aí, tudo bom? Está aí. O pessoal trabalhando. Enquanto estamos aqui fazendo a nossa matéria, o carro do lixo chegou para recolher o lixo aqui da Rua Nova, no bairro do Areal. Mas, segundo informações, apenas esse carro aqui para fazer a coleta de todo esse setor aqui. Pegando aqui do Mocó, do bairro da Coab, Novo Areal, bairro do Areal e todo esse setor que estamos aqui. E aí, há essa demora e os moradores ficam chateados porque a coleta do lixo, a deficiência da coleta regular está complicada aqui na cidade de Coruatá. A deficiência na coleta do lixo em Coruatá não é de agora. A Prefeitura e nem a Secretaria responsável pela coleta ainda não explicaram os motivos da demora em recolher o lixo em vários pontos da cidade de Coruatá.